Eu sou um negro gato de arrepia E essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro Pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desapareci do bar Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro Pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desapareci do bar Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Obrigado.